É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque, tô chegando com muitas, muitas informações do Flamengo, convocados do Mengão, não perca nem um minuto sequer desse vídeo, volta da nação, novo manto, todos os detalhes do dia de hoje do Flamengo, em absoluto destaque pra você que me acompanha e que chega com o dedo no like, se inscrevendo, acionando a notificação do sininho pra todos os vídeos. Já passamos de 432 mil inscritos no canal e estamos chegando a meio milhão de inscritos e aí você já sabe que teremos uma premiação toda especial, muito maneira, muito bacana pra você que me acompanha. Deixa eu só dar um recadão rapidinho aqui, Nação BRB Fla, é chegado o momento, agora tem o cartão do choque pra você, é pix direto de brinde pra você abrir a sua conta no Nação BRB Fla usando o cupom DANDO CHOQUE. Logo após a quarta tela, pede pra você fazer o selfie, pergunta se você tem o cupom, você diz que sim, DANDO CHOQUE, eu vou lançar a promoção BRABA. Serão mais de 10 picks de premiação pra vocês que me acompanham, pra vocês que estão ligados aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. E a BRABA, dessa vez, você que já abriu sua conta, está automaticamente concorrendo a essa promoção. Essa é a terceira promoção. A primeira, a galera já recebeu as suas camisas, a segunda, estou enviando, fazendo pacotão, e a terceira já está sendo lançada. Pix do choque pra galera, é premiação pra lá de metro. Olha aqui, daqui a pouco vou falar das convocações do Mengão, mas agora eu quero dar uma notícia pra vocês que o Flamengo está fazendo de tudo pra ter a volta da nação rubro-negra na decisão do campeonato carioca. Em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, para Jogos Futuros, o Flamengo se propôs a apresentar um protocolo de segurança pra ser avaliado. Qualquer decisão que venha a ser tomada pela Secretaria será baseada em critérios técnicos e científicos visando a proteção à vida e o controle da pandemia. E após a análise criteriosa do Instituto de Vigilância Sanitária e do Centro de Operações de Emergência, o presidente Rodolfo Landim encaminhou o protocolo ao prefeito Eduardo Paes, que ficou de analisar. Está descartada a possibilidade de haver público no primeiro jogo da decisão que ocorre neste sábado. Mas para o segundo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deixou claro que vai pensar, vai estudar os protocolos do Flamengo pra ver se tem condições, pra ver se consegue resolver essa parada. Bom, eu estou aqui na espreita, vamos aguardar pra ver o que de fato vai acontecer nessa situação. Por falar em situação, hoje não é nenhuma novidade, você que me acompanha já há um bom tempo. Cartão rosa bonito do BRB, né? Ó, com mais com esse cartão. Então, o que acontece? Não era nenhuma grande novidade, mas hoje a Comebol mateu o martelo. Estádio Centenário. Montevidéu. Uruguai. Palco da grande decisão da Libertadores 2021. É, mais uma vez, um cenário daqueles mitológico. Carga de história dentro desse estádio. E é com esse clima, é desse jeito que a decisão está marcada. Já foram vendidos mais de 100 pacotes pra rubro-negros, pra esse jogo, pra vocês verem o tamanho da confiança da nossa imensa nação rubro-negra. E eu também já estou me preparando, já estou arrumando a casa pra partir pra lá ferozmente, porque é jogo importante, é jogo decisivo. A gente não pode perder. Não tem conversa, não tem blá, 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 não tem mais, 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 e não tem historinha. Então, é muito importante. O Flamengo lançou hoje o uniforme, o Manto 2, achei bem bacana. Está lá no meu Instagram, GH dando choque, todos os detalhes pra vocês. Detalhe maneiro também é o Coriga. Vapo, Vapo, voltou pro campo treinando naquela disposição descomunal que vocês já conhecem bem. E já praticamente segurou participação no primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Carioca contra a equipe do Fluminense. Agora é aguardar pra ver o que vai acontecer nessa grande decisão. Estou acreditando em dois grandes jogos. Dois grandes jogos. Realmente me empolga muito todo esse cenário, toda essa possibilidade. É o campeonato mais charmoso do Brasil. É bem verdade que, tecnicamente, Flamengo e Fluminense sobram, mas chegam na final. Então, aí sim que é legal. Já vamos medir forças com eles. Já vamos ficar sabendo de tudo como é que vai ser. E eu tô, vou falar pra vocês, estou animadíssimo. Animadíssimo de verdade pra esse jogo decisivo. O telefone não para de tocar, a galera não para de falar. E eu tô sempre por aqui acompanhando todos os detalhes. Olha aqui, tem uma informaçãozinha que chegou agora. Flamengo segue homenagens ao time de 81 com o lançamento da camisa 2. É, Flamengo explicando aqui. Homenagem 81, camisa 2. Beleza, beleza. 40 anos. Vem muita coisa por aí. Vai ter o documentário do Flamengo de 81. É, vem coisa bacana aí, gente. Vocês não perdem por esperar. Com certeza vem muita coisa interessante que você vai gostar. Assim como a resenha do Choque, na próxima segunda-feira, 8 da noite, meu convidado. Haha, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Vamos lá. Convocados do Mengão irão desfalcar o rubro negro em jogos importantes da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, porque são duas partidas seguidas. E eu vou dizer pra vocês. Nesse momento, nesse momento, quais são os jogadores que você acredita que serão convocados? Os convocados do Mengão irão participar de Brasil e Equador, Uruguai e Paraguai, Argentina e Chile. Arrascaeta pro Uruguai, Isla pro Chile e a convocação para a seleção brasileira. Fica no ar toda essa expectativa, essa perspectiva. O que você acha que vai dar nesta sexta-feira? Eu quero lembrar a vocês que eu vou chegar pra fazer essa transmissão. Vocês estarão comigo nessa manhã de muitos detalhes, muitas informações. Você não vai perder nada. Você vai ficar muito ligado aqui comigo. Então, vamos com tudo. Os convocados do Mengão iremos tomar conhecimento 11 horas da manhã desta sexta-feira. Valeu, Nação Rubro Negra. Tô indo nessa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, de coração. Dando choque.